Quero chamar a sua atenção, você que tá acompanhando o Balanço Geral nesse momento, a Thaís Travensolli já está aqui, ó. Porque infelizmente quase tivemos mais uma tragédia em família hoje de madrugada. As filhas de um casal chamaram a polícia porque o pai delas foi pra cima da mãe, tentou tirar a vida da mãe, Thaís Travensolli. Boa tarde pra você. Oi Daniel, boa tarde pra você, boa tarde a todos. As filhas conseguiram salvar essa mãe porque presenciaram essa cena do pai tentando matar a mãe. O pai pegou uma espingarda, pegou uma arma também, que agora estão apreendidas, foram apreendidas pela polícia. É um revólver calibre 22 e uma espingarda calibre 32. Ele chegou a dar dois tiros, mas não conseguiu acertar essa mulher. As filhas presenciando tudo isso chamaram a polícia e ele foi encaminhado pra delegacia. Nós temos uma entrevista com o delegado, o doutor Paulo Renato Machado, viu Daniel? Esse casamento deles tinha 26 anos. Vamos ouvir então o que disse o delegado. No princípio, o delegado autou a pessoa por... Aí o autor por lesão corporal, violência doméstica. Mas ela na soitiva falou que... Na verdade ele tinha armas. E com uma espingarda ele feitou dois disparos que não atingiu a vítima e deu coronhadas na cabeça da mulher aí, causando mais lesões. De virtude disso daí a polícia militar foi até a residência lá do casal e encontrou as referidas armas. Então ele vai ser interrogado agora complementarmente por tentativa de feminicídio. Imagina o desespero, Daniel, dessas duas meninas. Porque devem ser moças já, né? Já que é um casamento de 26 anos, de ter que presenciar essa situação no começo da manhã. Uma briga entre o casal depois de 26 anos. E ver o pai com uma arma, com duas armas ou melhor, tentando matar a própria mãe. Que bom que elas conseguiram evitar, conseguiram chamar a polícia. E como a gente viu agora na entrevista do delegado, eles já estão investigando essa situação em Piracuara. Que susto, que desespero pra essas meninas. Com certeza isso vai demorar a ser esquecido por essas duas, né, Daniel? Quero chamar a atenção aqui da polícia. Tá fazendo um excelente trabalho nessa história já. Mas acima de tudo eu quero vocês do Conselho Tutelar, mais uma vez. E vocês dos direitos humanos. Vocês que ainda não procuraram a família lá de Fazenda Rio Grande até hoje. Quer dizer, hoje ainda vai até meia-noite, ainda dá tempo, né? Mas vocês até agora não procuraram a família lá de Fazenda Rio Grande. Essa história que a Thaís Travenzoli tá trazendo, e a gente tava aqui dividindo o plantão de ano novo, me faz lembrar aquela de Fazenda Rio Grande do pai que pegou a filha de 5 anos e arremessou contra a parede. Na chegada dos policiais militares, ele pegou um botijão de gás e jogou escada abaixo. Com o objetivo muito claro de prejudicar, de ferir os policiais militares. Essa, esse acontecimento não é muito diferente daquele que aconteceu lá em Fazenda Rio Grande. Não é muito diferente. A violência contra a mãe, nesse caso aqui. O diferencial é que nessa história, as filhas chamaram a polícia. Na outra situação, a filha delatou pra mãe que o pai tava o dia todo em casa bebendo, enquanto a mãe tava trabalhando. Ele achou ruim, jogou a menina contra a parede. Foi isso que ele fez? Agora, o que é que a gente sabe até agora da convivência do histórico desse casal? Já tem algum registro de violência doméstica? A polícia já compartilhou essas informações, Thaís? Olha, Daniel, a nossa produção está tentando levantar essas informações, a equipe do Balanço Geral, pra gente poder saber mais detalhes. O que a gente sabe é que são duas filhas, que essa situação aconteceu em Piracuara, 26 anos de relacionamento. E claro que a gente, ao mostrar esses casos, sempre se pergunta se já tinha um histórico, se era um homem violento, se já existia um boletim de ocorrência contra esse homem e também outras perguntas, né? Por que ele tava com essas armas dentro de casa? Se já usava isso pra intimidar a mulher? Se já era comum dele de pegar essa arma no momento da briga pra assustar essa mulher? Mas a equipe do Balanço Geral já está levantando essas informações, Daniel, pra gente saber se existia o histórico. Geralmente existe, a gente sabe, né, Daniel? Estamos todos os dias aqui falando de casos de feminicídio, de tentativa de feminicídio, e são pessoas que geralmente dão sinais de pessoas que são agressivas. E como é difícil pra mulher sair desse tipo de relação por medo, por medo de morrer. Doutora Márcia, mais um caso. Acabei de traçar um paralelo aqui entre essa história que a Thaís Travessoli traz pra nós em primeira mão, ao vivo, com aquela que nós mostramos na virada de ano, de um criminoso, já denunciado outras vezes pela mãe, que agride a própria filha de 5 anos, bota a culpa na filha, dizendo que a filha o delatou para a esposa dele. A gente teve que engolir essa aqui. Engolir não! Engolir não! Ele tentou colocar essa aqui, mas essa peça, ela não cravou não. E agora mais uma história, doutora Márcia, começando o ano já com esse maluco indo pra cima da esposa, doutora. Mas sabe o que é, Daniel? Primeiro, a violência, ela é sempre progressiva. Quando você fala em violência doméstica, não existe um ato extremo e nunca aconteceu nada antes. Pode ser que exista um boletim de ocorrência ou não. E às vezes não existem boletim de ocorrência que a mulher acha que ela consegue resolver a situação na conversa e vai administrar de outra forma e infelizmente isso acaba não acontecendo, a gente perde mais uma mulher. Mas a gente vê que é necessário que essa mulher não tivesse sentido sozinha, mas a gente vê essa falta, às vezes, da denúncia, porque ela sente que ela não vai ter apoio, às vezes, nem da família, nem dos amigos, muito menos do Estado. E é exatamente o oposto acontecer. Então a gente vai encontrar, se não for um histórico formal com boletim de ocorrência, vai encontrar informações que a própria família vai realizar, dizendo que houveram atos anteriores ou ameaças, ou até agressões físicas anteriormente em relação a essa situação. Infelizmente, a gente acaba perdendo mais uma mulher e isso é... A gente entende que o feminicídio é um crime plenamente evitável, desde que tanto as partes envolvidas quanto o próprio Estado assumam essa bronca antes. Não deixa acontecer. Tá certo, doutora. Tá certo. Tá certo. Obrigado.